E aí galera, eu sou o Marcelo Vieira e eu sou a Monique Botecchia do site aeromodelismoéassim.com E o vídeo de hoje vai ser uma retrospectiva do ano de 2017. Eu quero mostrar para vocês o melhor que nós produzimos aqui, desde eventos, vídeos e também artigos. Então este vídeo vai ser um resumo, um resumão de tudo o que passou por aqui. E caso vocês queiram ver o artigo ou o vídeo na íntegra, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você entra lá, vai estar organizado por top, você clica lá e vai ser redirecionado para o vídeo na íntegra. Esse vídeo foi dividido em 4 top 5, sendo eles os vídeos que o Marcelo mais gostou, os vídeos mais assistidos, os artigos mais lidos e o top 5 de eventos. Mas claro, né, que infelizmente selecionar só 5 de cada categoria foi muito difícil para mim e eu tive que deixar muita coisa de fora. Às vezes a escolha não foi algo técnico, por assim dizer, foi algo que eu queria ter feito há muito tempo e surgiu a oportunidade e deu certo. Então, na maioria das vezes, é uma escolha muito, muito pessoal, principalmente nas duas categorias que eu escolhi. Nas de visualização, eu entrei na lista e peguei os mais visualizados, isso foi simples, mas na outra foi basicamente uma escolha pessoal. E saibam que muita, mas muita coisa boa acabou ficando de fora. Na categoria, vídeos que o Marcelo mais gostou. Em 5º lugar, voo do Jace. Que realmente foi um voo sensacional, aquele garoto, por assim dizer, né, tem um pouquinho menos que a minha idade, ele voa muito, mas muito. Eu nunca tinha presenciado um voo daquele nível pessoalmente. E uma coisa que eu mais fiquei impressionado não foi o voo em si. Ele realiza manobras de alto nível de complexidade, sim, é acima da média, mas o que eu fiquei mais impressionado é que ele não voa. Ele emenda uma manobra atrás da outra. A fumaça assomada, o piloto americano Jace Kuschev, atual campeão mundial de acromacia estilo livre, duas vezes campeão XFC. É para tirar as crianças da Arby Bolsa. A fumaça assomada, o piloto americano Jace Kuschev, atual campeão do Jace Kuschev, atual campeão do Jace Kuschev. Quarto lugar, Planadores F5J. Que foi um vídeo que eu gravei lá em São Carlos com o Alexandre Cruz, ele que entende muito, mas muito de planadores. Esse vídeo foi especial para mim pelo seguinte motivo. Eu aprendi demais e demais sobre planador. O Alexandre realmente entende muito e conseguiu me passar... Eu sei, foi uma fração do conhecimento que ele tem, mas para mim, que não entendia quase nada de planador, foi muita coisa, muita coisa. Ele praticamente me ensinou a pegar térmica com 10 minutos de conversa. Eu acho que é diferente dos outros aviões que vale a pena mostrar. São alguns detalhes. Então, por exemplo, o primeiro que vocês devem estar vendo, a cauda tem formato de cruz, que não é um formato muito comum para os outros aviões. A gente tem isso aí. Ela é desse jeito porque quando você faz o arremesso, o planador está girando e ele tende a tentar entrar para dentro do giro. E o que impede ele de entrar é o leme grandão, como está esse aqui. O leme grande desse jeito tem o problema de ter peso e o problema de fazer muita força. E aí ele fazia tanta força que ele quebrava a cauda do planador. Então, um jeito de balancear as forças foi colocar o leme tanto para cima quanto para baixo da cauda. E aí, fazendo isso, pelo menos a força está lá, mas pelo menos ela não gera torção. E a torção é a que quebrava. Em terceiro lugar, Walter Nuttini. Que foi também um vídeo espetacular, espetacular. Eu fui lá até São Paulo e gravei três vídeos que o Walter contou cada história de arrasar. Eu fiquei realmente impressionado com as coisas que ele fez, os campeonatos que ele organizou, os eventos que ele participou e tudo que ele fez. Se vocês querem entender mais um pouquinho dessa história, assistam os três vídeos e eu digo que vale muito, mas muito a pena se você gosta de saber como o nosso hobby começou. Porque o estádio de futebol era propício para uma demonstração sentapua, bem reduzida. Naquele dia, tinha o Cosmos, de Nova Iorque, e o Pelé jogava. E era dia do qual eu arranjei o jogo do Cosmos. No jogo, antes, vocês vão fazer essa apresentação. É o que eu queria. Notícia para o mundo, né? Bom, o Carlos Alberto, também já era da seleção, foi lá para o Merdânia. Ele só pediu uma coisa, o senhor Walter, uma coisa espetacular. O que é que o senhor tem assim de maluco? Falaram, o senhor pessoal do rádio, o senhor combate. Bom, o senhor arranja, arranja. Bom, o que eu arranjei? Tinha um prédio, um estádio, estava construindo... Como é que chama? Não é Pipiu. Qual o seu nome? Sabiá. Estado de Sabiá. Estão construindo um prédio de apartamento bem grande. Se vê que o cara aqui fez já baseado o que era para ele, com interesse até de ver o estádio, que era lá do Berlânia. Eu peguei um cara de rádio, eu falei, nós não podemos pegar um avião de rádio, soltar e pousar lá no cão? Ah, podemos. É arriscado? É, mas a gente tenta não bater em ninguém. Olha lá o que vocês vão me aprontar, hein? Vem lá. É o risco, é. Bom, prefeito, nós vamos fazer um negócio, mas o senhor falou que quer uma coisa assim, eu tenho medo, mas eu ponho uma ambulância lá, vamos ver o que acontece. Em segundo lugar, Crash Compilation. Que foi o vídeo postado na semana passada, que foi uma compilação das lenhas que eu presenciei, e na verdade também filmei, no ano de 2017. Alguns aviões quebraram muito, outros só ralaram a ponta de asa, outros quebraram bastante. Teve um pouso meu também com o Tucano, que eu acabei quebrando uma perna do trem de pouso. Sim, aquele pouso foi meu, o Tucano é o do vídeo da DNA. E foi muito legal, porque foi o primeiro vídeo brasileiro de lenhas. Eu nunca tinha visto um vídeo realmente feito com os americanos, porém com lenhas brasileiras. Agora nós não precisamos mais ficar assistindo os vídeos estrangeiros. Nós temos o nosso próprio Crash Compilation. Espero que vocês tenham gostado. PEDAL ESQUERRA Em primeiro lugar, campeão na categoria dos vídeos que o Marcelo mais gostou, a entrevista com o grande piloto, Fábio Trento. Esse foi um vídeo muito, mas muito especial para mim, que apesar do Fábio ser da minha cidade, era, porque hoje ele trabalha fora, ter voado muito tempo no meu clube, infelizmente ele não é da minha época. Então eu não o vi voando e o vi poucas vezes lá no meu clube, acho que foi duas ou três vezes no máximo. Então eu fiquei muito feliz que ele pôde participar do IMAC e que eu finalmente consegui gravar um vídeo com ele, que é um grande ícone, eu poderia dizer, o maior nome do aeromodelismo brasileiro. Eu comecei a voar aeromodelo quando eu tinha 14 anos, meu irmão que me ensinou, ele já voava, um primo nosso que era entusiasta, gostava muito do aeromodelismo, deu de presente para o meu irmão e aí ele aprendeu, depois me ensinou a voar. E aí eu comecei a participar de eventos, na época não tinha tanta competição, então eu não participava de eventos. Aí comecei a voar bem, melhor do que meu irmão e a gente sempre tinha uma competição entre eu e ele. E aí comecei a destacar e decidi investir um pouco mais, comprar um avião de acrobacias, começar a treinar. E como não tinha no Brasil nenhuma competição desse tipo, de IMAC no Brasil, aí que eu, conversando com meu irmão, meu tio, a gente decidiu participar fora do país. A minha primeira competição foi fora do Brasil, foi aqui. Aí a gente foi até os Estados Unidos, participou de uma competição, conheceu como era a estrutura, os voos. E começou a trazer um pouco para o Brasil na época. Na categoria dos vídeos mais assistidos, em quinto lugar com 6.300 visualizações, como fazer uma bateria de lipo durar nas? Esse vídeo foi muito interessante, que eu também consegui aprender muita coisa. Esse vídeo saiu depois de uma conversa com o Mário, o Mário dos aviões elétricos gigantes, que inclusive vai estar nesse top. E ele me passou algumas dicas que, com certeza, eu queria passar para vocês, para que vocês economizassem bateria de lipo. E agora vamos ao último e o mais importante fator para você aumentar o tempo de vida útil da sua bateria. Gente, não guarde bateria carregada. Ah, isso é péssimo. Guardar bateria descarregada é ruim. Só que você guardar uma bateria carregada é muito pior. Vocês lembram, quando eu expliquei no começo desse vídeo, como que uma bateria funcionava? Que é uma placa condutora, uma isolação e outra placa condutora. Vocês sabem que não existe um isolante perfeito. Então, tudo que é isolante, ele permite a passagem ali de alguns elétrons, que no fim das contas, o elétron é a nossa energia, né? Então, quanto mais carregada, maior é a diferença de potencial, maior é a tensão ou voltagem, como vocês preferirem, entre uma placa e outra. E você começa a passar muitos elétrons de um lado para o outro. E isso danifica a isolação. Por isso que não se deve guardar uma bateria carregada. Em quarto lugar, com 6.800 visualizações, cadastro da ANAC. É, esse vídeo também foi muito, muito polêmico. Foi quando a ANAC lançou a nova regra para aeromodelos e drone. Eu fiz um vídeo explicando como e quais aeromodelos deveriam ser cadastrados no site da ANAC. Para ser bem sincero, eu fiz esse vídeo, cadastrei meus aeromodelos, mas nada mudou desde então. Tudo segue da mesma maneira. Mas, por desencargo de consciência, às vezes é interessante manter o seu aeromodelo cadastrado. Sobre esse documento, ele é apenas uma ficha de cadastro do seu aeromodelo, semelhante a essa que o Diego me enviou. Então, ele tem aqui o modelo STIC e ele preencheu com os dados dele. Quais são os dados dele? Basicamente, nome e CPF. Apenas isso. Dados pessoais. Depois tem aqui o número do cadastro, que é o quê? É o número do seu aeromodelo, como se fosse a placa do seu carro, como se fosse o prefixo da sua aeronave. Esse número você precisa determinar. Inclusive, essa é uma falha que muitas pessoas estavam criticando. O número não é gerado automaticamente. Então, você precisa ficar inserindo várias vezes um número até que um deles esteja disponível. Então, é esse número. Aqui embaixo temos o uso, que é o propósito recreativo, no caso dos aeromodelos hobby, e não quem usa um drone para trabalho. Em terceiro lugar, com 9.300 visualizações, elétrico gigante. Este foi o vídeo que eu comentei com vocês do Mário. É aquele meu amigo que eu conheci lá no Fezbraer deste ano, que nós gravamos um vídeo na prorrogação que eu estava lá. Eu terminei de gravar com ele, peguei a câmera e saí correndo para voltar aqui para a minha cidade, que é a Limeira. E também foi muito bom. Eu nunca tinha visto um elétrico gigante tão de perto. E pude ver tudo o que compõe o aeromodelo. Que tudo é feito com muita consciência, planejado, calculado. E que não, ele não perde em nada para o modelo a combustão. Tivemos um modelo elétrico, 37% de escala, da marca Aero Plus. Eu sou um entusiasta de elétrico, alguns já conhecem. E a ideia era justamente essa, trazer algo novo, diferente para o evento. E é um equipamento que é recente, ele foi inaugurado aqui. A gente tem um motor Turnage CA 120, que ele equivale a 120 cilindradas. Está rodando uma 2910, ESC está sendo utilizado um Spin 300. A parte de bateria, estamos usando dois packs de 8000. Aí, de duas marcas, um conjunto, o primeiro conjunto é da CNHL Hobby, que é uma marca chinesa, mas muito boas as baterias. É 8000, 3060 c de descarga. E o outro conjunto é uma Nanotec 8000 também, 2550. E estamos agora fazendo os testes, o avião fez dois voos. Em segundo lugar, com 11.200 visualizações, como iniciar no aeromodelismo. Foi um vídeo para ajudar os iniciantes também. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, se eu não me engano. Ele foi o segundo vídeo que eu gravei, do quadro Papo de Modelismo. E foi dando aquelas dicas bem básicas para como um iniciante começa no hobby. Vá até um clube, conheça alguém, consiga um simulador, consiga um instrutor. Essas dicas muito simples, porém que muitas vezes não são passadas ao iniciante e faz com que ele fique um pouquinho perdido na hora de começar este mundo novo que é o aeromodelismo. Eu resolvi gravar esse tema porque é uma pergunta recorrente no site. Muitas pessoas escrevem isso nos comentários e eu tenho que acabar respondendo várias vezes. Então acredito que fazendo um vídeo, isso seja muito melhor de explicar para vocês. Antes de mais nada, eu já quero dizer que essa maneira é a maneira como eu indicaria para alguém começar no hobby. Não existe maneira correta, não existe maneira errada. Existem maneiras adequadas e inadequadas. E o grande campeão na categoria dos vídeos mais assistidos, com 14.300 visualizações no YouTube e mais de 200.000 visualizações no Facebook, o pouso com o Maza só do Mateuzinho. Esse vídeo realmente foi sensacional, foi um dos vídeos também que eu mais gostei de gravar. Como ele já ganhou a categoria de vídeos mais assistidos, eu não incluí nos vídeos que eu mais gostei de gravar. Este vídeo também provou para muita gente, principalmente brasileiros, que sim, é possível pousar um aeromodelo com uma asa só. Porém, essa afirmação merece algumas ressalvas, como o Mateuzinho já tinha treinado isso no simulador, é um modelo acrobático com muita potência e, claro, teve uma dose de sorte. Não adianta dizer, teve muita competência do Mateuzinho, mas, claro, que um pouco de sorte sempre é preciso. Ele pousou o avião sem fazer nada, nada. Foi um pouso excepcional. Na minha opinião, não teria como ser feito de maneira melhor. Não quebrou o avião no pouso. Não quebrou. Uma poleina não é nada, comparado ao que poderia ter acontecido. Devagar, 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 silêncio, silêncio. Ah, é verdade. Que problema. Eu tô aqui com o Mateuz, o autor daquele incrível pouso que vocês acabaram de ver. Na categoria dos artigos mais lidos, com 2.100 visualizações, limpeza do carburador a gasolina. Este vídeo eu fiz exatamente quando eu mudei a gasolina que eu utilizava, de pódio para vigas. Eu tava tendo alguns problemas com o motor e, além de mudar de gasolina, trocar a vela, eu também fiz uma limpeza do carburador. Então, se você quer aprender como faz, é super simples. O trabalho maior é você acessar o carburador. Claro, leia o artigo que está aqui na descrição. Quarto lugar, com 2.900 visualizações, mas carretinha é um meio necessário. É, pra quem tem avião grande, realmente não tem como fugir disso. A carretinha tão amada e odiada no meio do aeromodelismo. Eu dei algumas dicas de distribuição de peso, questão da legislação, o que você precisa pra ter uma carretinha. Então, se você tem interesse, mas não tem muito conhecimento sobre o assunto, recomendo a leitura do artigo. Em terceiro lugar, com 3.300 visualizações, Dicionário do Aeromodelismo. Este foi um texto de um gênero que eu não escrevia há um pouquinho de tempo, que é humor. De uma forma bem humorada, eu expliquei os principais e mais comuns termos sobre o aeromodelismo. Então, se você quer conhecer o que é um Nistart, um aquecedor de vela, né, como é muito conhecido, segundo o meu dicionário, acesse o link da descrição. Em segundo lugar, com 4.400 visualizações, caiu por interferência? Este foi um artigo que meu amigo Márcio, lá de São Carlos, me levantou a bola, escreveu, e eu acabei postando lá no site, que fala sobre a potência de transmissão de alguns rádios. Então, se você entrar no rádio e mudar um certo parâmetro, sua potência pode ser reduzida até pela metade, ou até um pouco menos que isso. Então, por exemplo, seu rádio tem 200 miliwatts de potência de transmissão, você entra lá e muda uma letrinha do rádio Futaba, por exemplo, de G para F, e ele cai ali para 700 miliwatts de transmissão. Em muitos casos, isso não pode ser problema, mas, dependendo, pode sim. Então, se você não quer cair por problema de transmissão, por falta de sinal, leia o artigo. E o grande campeão na categoria dos artigos mais lidos, com 4.500 visualizações, seu motor muda de regulagem em voo? Este artigo é especificamente sobre motores à gasolina, porque eles têm, entre aspas, uma tomada de ar estática ali, que ela afeta a pressão da membrana, e isso pode fazer com que seu modelo mude de regulagem conforme a velocidade de voo. Quanto mais rápido, menos o carburador bombeia combustível, porque maior é a pressão de resistência, e, claro, vai faltar combustível para o seu motor e pode morrer. Então, lá nesse artigo, eu me ensino como você faz caso você queira se livrar desse problema, mudando essa tomada de pressão estática de lugar. E a nossa última categoria, a categoria Top Eventos, com um total de 11 eventos cobertos em 2017. Em quinto lugar, Campeonato de Planadores F5Js em São Carlos, interior de São Paulo. Este evento foi um marco para mim, foi a primeira vez que eu participei de um Campeonato de Planadores F5Js. Em 2016, eu já cobri este campeonato, como vocês podem ver lá no nosso site, e em 2017, eu resolvi participar dessa competição, que realmente é uma competição deliciosa, é uma das melhores que eu já participei, não há juízes, então você perde para a sua própria planilha de anotação, que é um amigo seu que faz sobre as suas métricas de voo. Então, por exemplo, altura de corte de motor, distância do pouso, e outras coisas mais, como o tempo. Então, é um campeonato muito gostoso de se participar, eu recomendo, e não é fácil voar planador, gente. Jogar para cima e descer planando é fácil, pegar a térmica e voar 10 minutos, sem motor, é muito difícil. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Em quarto lugar, fez Naero em Uberlândia, Minas Gerais. E esse evento também foi muito especial para mim, pois foi a própria organização do evento que entrou em contato comigo, para que eu fosse cobrir e fazer o trabalho de divulgação que vocês conhecem. Então, eu viajei mais de 5 horas, eu acampei no evento, fiquei lá os 2 ou 3 dias fotografando, filmando, e até voei um pouquinho também no campeonato pelo domingo da manhã. Então, foi um evento muito especial para mim, foi um evento em Minas, muito gostoso. pessoal, gente finíssima do clube, gostei demais, inclusive quero voltar para lá para gravar outras pautas também, além de quem sabe o fez Naero do ano que vem. Então, por isso, eu deixo esse evento em quarto lugar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Em terceiro lugar, Ami Interfest, em Santa Teresinha de Itaipu, no Paraná. É uma cidade que fica muito perto de Foz do Iguaçu, então aproveitei para conhecer o Paraguai, fazer minhas compras ali em Foz. Foi um evento também muito especial para mim, foi o evento mais longe que eu cobri, mais de 12 horas de viagem de carro, a melhor área de voo que eu já vi na minha vida. É uma plantação que ela é descendente para frente da pista e não tem nada mais nada de obstáculo, eu acho que a menos de 600 metros da pista. É uma pista sensacional, o pessoal de lá também é fenomenal. Eu gostei muito e muito desse evento. Ele só ficou em terceiro lugar e o Fez Naero em quarto, eu tinha pensado de empatar os dois em terceiro, mas resolvi deixá-lo em terceiro pelo motivo de ser mais longe. Então, o único motivo que fez com que ele ficasse na frente do Fez Naero foi ser mais longe, porque os dois eventos para mim foram muito bons. e o Fez Naero e o Fez Naero A CIDADE NO BRASIL Em segundo lugar, o Airbirds RC Forever, aqui na nossa cidade de Limeira, interior de São Paulo. Também foi um evento muito bom. Em 2016, na minha opinião, foi o melhor evento do ano. Em 2017, ele perdeu por pouco para o AvaFest, pelos motivos que vocês já vão entender quando eu explicar sobre o AvaFest. Mas sobre o Airbirds é um encontro de aviões escalas, então temos lá P-51, B-25, todos, todos, todos aviões de guerra. Tucano, que eu levei o meu, P-47, que eu também fui. São todos aviões de guerra e eu sei que todos têm uma queda por Airbirds. Então, não adianta dizer, esse foi o segundo melhor evento do ano, na minha opinião. Ano que vem, tem de novo e quem sabe não fique em primeiro da lista novamente, né? Porque em 2016, apesar de eu não fazer nenhum top, para mim, ele foi o melhor evento do ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o grande campeão no top eventos 2017 foi o AvaFest em Votuporanga, São Paulo. Esse evento foi o evento que o Jay-Z participou, foi o evento que o Mateuzinho pousou sem uma asa, então não teria como ser diferente. O evento estava num clima de êxtase, todo mundo respirando acrobacia todos os dias. Para mim, não teria como ser outro, o melhor evento de 2017. Foi o melhor, foi inigualável. Foi muito bom. Eu realmente espero que o evento de 2018 seja tão bom quanto o de 2017. porque se for, vai ser um páreo duro com o Wirebirds RC4ever. E aí, oi, 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 oi! E aí, 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 oi, oi! E aí, oi, 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 oi! Esse ano, eu aprendi a gravar muito e espero, sim, para o ano que vem melhorar e muito a qualidade do canal. E até por isso que eu vou dar uma pausa com o canal, eu não sei exatamente quando eu volto. Vai ser em janeiro, mas eu não sei exatamente a data. Eu estou reformulando tudo da parte de vídeo. Então, a qualidade não vai piorar, pelo contrário, nossos vídeos vão ficar muito melhores, muito mais dinâmicos, para que vocês assistam aí no conforto da sua casa com uma maior empolgação. Além, claro, das informações imprescindíveis de sempre. Isso nunca vai sair aqui do canal. E gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores que nos apoiaram neste ano de 2017. Audio Tech Hobby com o Luli e Flying Circus com o Fabrício. Aqui fica o nosso muito obrigado e que nossa parceria perdure por mais muitos e muitos anos. E este, claro, é o nosso último vídeo deste ano. Já estamos na última semana do ano e agora só o ano que vem, durante janeiro, que eu ainda não sei exatamente a data que o canal retorna. Boas festas e um feliz e próspero 2018. Porque o modelismo é assim!